Bom pessoal, estamos aqui na Primark hoje, essa loja aqui ó, que fica aqui no shopping de Burlington, Burlington Mall E a gente acabamos de fazer uma comprinha e eu vou mostrar pra vocês porque que os brasileiros gostam tanto dessa loja Olha os conjuntinhos infantis aqui ó, 6 dólares Isso é 20, 4 dólares conjuntos, 6 dólares lá no fundo, 4 dólares no outro, bem barato A variedade de tênis, de sapatos é incrível 5 pares de meia por 3,50 Aqui já é a seção masculina pessoal, 4 dólares, sapatos, chinelos Esses são sapatos masculinos, 20 dólares Tênis de várias variedades ó, 20 dólares cada um, agora 18 Tem sapatos sociais também ó, 12 dólares, 10 dólares, sapatos sociais Os mocassins que a galera gosta de usar bastante no Brasil ó Todos esses tênis aqui ó Mais ou menos entre 20 e 10 dólares Aqui é praticamente tudo 10 dólares, aqui é tudo 20 Pessoal, eu tô passando o vídeo bem rápido pra vocês terem uma noção de tudo que tem na loja, tá? Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica Me peçam depois ó, pra segurar o celular ó Tem speakers que as caixinhas de som, 3 dólares Coisas pro telefone Então se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa específica Coisas do Harry Potter, varinhas Depois vocês me deixam aí saber aí no comentário ó Coisa, roupa de cama ó Muita roupa de cama Deixei aí nos comentários aqui que se vocês gostariam de ver Outros preços talvez que eu deva ter pulado Roupa de cama da Marvel ó Olha esse kit aqui ó, que legal De travesseiro e cobertor 20 dólares Olha a variedade que tem Muita coisa Tem travesseiros também ó Garrafinhas de água Daquelas de alumínio Que dura bastante tempo Cada garrafinha 5 dólares Baratinho Galonzão grande embaixo Olha que legal esses negócios da Disney aqui ó Bem bacana Pessoal, essa loja é muito grande Ela tem maior variedade de coisas ó Casa Casa Mesa e banho é assim que fala né Tem de tudo ó Pra sua casa Não é só roupas Tem utensílios de cozinha Brinquedos de criança Presentes Muito barato Chaveiros ó Pra dar de presente 2 dólares cada chaveiro Olha esse chaveirão legal ó Olha esse aqui de Hogwarts Flores Vasos ó 6 dólares os vasinhos 6 dólares Olha que top os vasos Olha que legal Pra você enfeitar a sua casa Olha esse vaso em formato de Mickey ó Muito bacana Só 6 dólares Olha esse terno aqui ó 60 dólares O tênis 25 Bem legal Bem barato 24 tênis 16 dólares A camisa polo 60 dólares Aquele terno ali ó Bonitão azul ó Olha esse conjunto aqui que legal 45 dólares Camiseta simples conversional 3,50 Camisetas floridas Ou não floridas 12 dólares Mesmo preço aqui Várias variedades Bermudas aqui ó 12 dólares cada uma Vai em cima ó 16 23 Galera Quando tá vermelho assim Escrito clearance É porque tipo assim Eles querem tirar do estoque Então tá muito barato Por exemplo Essa aqui Essa peça Custava Não tem o preço antigo aqui Mas ela tava custando 8 dólares Tem algumas que mostram O preço antigo E o preço atual Isso aqui é A diferença do preço é gritante Olha lá Era tudo 16 dólares Agora tá metade do preço Tá 8 Tá vendo Bermuda de banho Tipo a praia 6 dólares Camisa de maga comprida 7 dólares Calça camuflora 16 dólares De frio 12 dólares Blusa de moletom 10 dólares 10 dólares 10 dólares Calça de suéter 7 dólares cada uma Diversos tamanhos Diversas cores 7 dólares Olha essa calça camuflada Que top 23 dólares 18 dólares 18 dólares Nessas calças Volta o campo São as roupas sociais 25 dólares Calça social Camisas Ternos 60 dólares 60 dólares Ternos 55 Que tá em cima Bem barato Bem barato Tudo 12 dólares No máximo Os conjuntos Uns 13 Os preços das malas aqui São bem legais São malas grandes Tem puppies Me too É Eu te parece Eu tô muito portable Tith possiamo soldier dourar Tuve Blessed Isto Nós 3 1 2 1 1 2 5 5 Obrigado.